Fala pessoal, estou aqui para fazer um vídeo fora de casa e eu estou aqui no SEGA! É um game center aqui do Japão e a gente vai gastar hoje milão, mil iens, e vamos ver o que a gente consegue lá dentro, beleza? Bora lá! Primeiro de tudo a gente tem que trocar o dinheiro, né? Porque cada 100 iens é como se fosse uma ficha, então você vai pegar o seu milão, aí você vai colocar em uma das maquininhas que tem e você troca por moedinhas. Olha que legal! Essas são as moedinhas aqui, agora o dinheiro é como se fosse as fichas, então aí você pode usar em todos os brinquedos aqui, nas maquininhas para tentar pegar alguma coisa. O que é isso? O que é isso? 12 segundos depois... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essas daqui são as garrinhas Que também tem no Brasil Que você vai ter que tentar pegar O bichinho, então não tem muito segredo Essas garrinhas elas ficam fortes Dependendo da tentativa, às vezes Ficam fracas, então tipo Essas garrinhas São meio na sorte, então Se você conseguir dar a sorte de pegar Colocar a ficha bem na hora Que a garrinha estiver forte, provavelmente você vai pegar Vamos tentar então É, e tem essa versão em miniatura Das garrinhas Geralmente você Tem uma chance um pouquinho maior De pegar, porque os brindes também são um pouquinho Menos valiosos, por assim dizer Mas também tem O valor é o mesmo, então Vamos tentar pegar alguma Ver se a gente consegue pegar alguma coisinha aqui também Essas maquininhas de garrinha Geralmente você vai precisar Várias tentativas Para você pegar Boneco Você tem que colocar Fazer a garrinha Tentar derrubar A caixa Nesse vãozinho Que tem entre esses dois Dois ferrinhos Geralmente a garra Ela anda bem pouquinho Ela vai mexendo de pouquinho A caixa Então é bem complicado Você conseguir pegar Esses daqui de primeiro Então nem vou tentar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Também tem a parte de jogos aqui, você vai encontrar alguns jogos pra você brincar, certo? Tem o tambor japonês, que é o Taiko, tem Mario Kart, tem jogo do Pokémon, sabe? É tipo um fliperama também. Além de ter essas maquininhas pra você pegar bichinho, ele também tem esse fliperama, a maioria desses game centers. Vou tentar as três vezes de uma vez. Então, vamos lá. 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 O que é isso pessoal, por hoje é só, só pra mostrar um pouquinho pra você como que esses Game Centers aqui, hoje não deu pra mim, infelizmente, mas geralmente não vai dar bom, por isso que você tem que vir aqui mais pra distrair e tal, jogar um videogame, a gente jogou Mario Kartzinho pra relaxar depois, mas é isso aí, então deixa aí, deixa um like aí, um comento aí embaixo, né, se você curtiu e é nóis, falou!